Ui, puxou! Eu taco você e a torre, maluco! E... E aí, galera lindo? Bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de Liga Flash pra vocês E dessa vez o vídeo da... Tchararã... Tá rios? Tá rios? Bom, vou jogar de Rives Rives OP Rives show de bola E aí, vamos lá A passiva da Riven é que, assim, é o campeão que eu gosto muito, cara Depois da... Depois da... Da CV, o campeão que eu mais gosto de jogar é a Riven Mentira, é a Karma Mas que eu gostava, né? Eu tinha parado com ela depois dessa sisma E aí vamos ver no que que dá Bom, a passiva da Riven aqui é cada skill que você usa O próximo ataque... O próximo ataque básico seu vai dar um dano 16.26, um dano extra Então, é uma parada que muita gente faz com a Riven é fazer isso aqui, ó Tá ligado? Mas não, tem que ter calma Devagarzinho e vamos embora Tá com skill, tá com ataque Tá com skill, tá com... Cada skill que você der Você tem que dar um ataque básico, que é pra poder fazer sua passiva ficar louca Não tá entendendo esses ping, não? Beleza Show de bola Ahn... É isso aí É... Tu vê, meu ping tá 23, tá sursa Minion já spawnou os Minion Então deixa eu ir embora Pra lá Ih, a galera lá falando ali, ó Show de bola Vamos esperar aqui e ver o que é que vai acontecer É isso aí Primeiro skill que eu peguei é o Broken Wings Que é as asas quebradas Que é... Eu não tô vendo pra que tanto ping, velho Não consigo ver o ping dos inimigos Dos amigos Show de bola É uma natalha ficar Então já viu que vai dar merda, né? Tá O Kazeus começou no... É, o Kazeus não O jungle deles começou no blue Então tem que tomar cuidado Porque é um Ramos E Ramos ele chega igual um capiroto Você nem vê ele chegando Quando você mais imagina Se ele já tá aí O bom é que a Riven Ela tem um escape legal Graças a todos os skills dela Então... Negócio é você fazer isso aí, ó Taque skill, velho Taque skill adoidado E até flecha se for preciso Se eu não pode É... Não dá pra tentar dar uma frisada na lane aqui Porque com certeza vai vir gank aí Opa, peguei level... Level 2 Agora sim Ah! Desgraça Não morreu Droga Taquei um flash muito ofensivo ali Mas não foi muito bom, não Não deu certo Eu tinha que... Ele flashou também, né? Então vou ter que jogar um pouquinho mais safe aqui Deixa eu deixar minha sintonela aqui logo Pra não dar merda A galera lá embaixo tá jogando avançado também Se eu tivesse... Vida Eu até faria alguma coisa Mas como eu não tenho Eu tô de boa aqui Aí, beleza Vou pegar level 3 e eu mato ele Ó Ó Ó Ó Fora esblood Vives OP Deu muito mole ali, velho Deixa eu pegar um levelzinho aqui Matar mais umzinho E vou... Vou vazar Até porque... Ó a treta rolando aqui embaixo Beleza Ele vai dar TP Então tá show Eu tô com um TP também Acho que eu vou dar um TP aqui embaixo E vou começar logo com o item Da ládiva dos ninjas Que é a picareta Meu Deus do céu Ajuda esse cara aqui Pelo amor de Deus Bom Deixa eu comprar a picareta logo aqui Que aí é GG, velho Eu liguei meu GG Eu dei picareta do mal Sempre, velho Começou bem Picareta Aí tem barato Dá um dano desgraçado Os caras vão chorar Galera sempre chora pra picareta Opa, rolou treta Rolou treta Tudo dá TP, tá ligado? Não tem problema não Bate no trash, velho O trash tá aqui Ó o trash aqui, velho Ó o trash aqui, cara Bate no trash Aí, ó Aí, ó Poxa, rato Aí não, velho Só bater o trash Matar ele Matava ele easy Perdi meu TP Pelo menos a vai Tá lá pra segurar ali Tá de boa Não reclamar mais, não O cara correu, velho Já era Não tem o que fazer Vamos ver se essa barata Aguenta aqui o poder Não tem nem defesa Não tem nem defesa Negócio com a Riven O bom dela é que você pode fazer isso aqui Tá de boa aqui, ó Dá um stun Taca um ataque Taca o outro Vai pra cima Vai pra cima, atrás do cara Aí, depois você dá uma fugidinha Usei tu, é Dá uma fugidinha desse cara Usei tu, é Sabe jogar contra a Riven Não, rapaz Sabe jogar contra a Riven Não, ei Tomei slow, maluco Faz isso não Vamos ver se ele sabe jogar contra a Riven Riven, você vai farmando aqui De boa Tô farmando Tô só farmando aqui, velho Tô só farmando aqui, ó Só farm Tô farmando, velho Aí, então vai, ó Taca a mão em volta O bom dela, ó Tem isso aí, tá ligado Tipo A covardia, né Você bate e corre Não é covardia, né Você vai pra cima pra bater Isso pode te ferrar Mas Às vezes não Perdeu, só quase pegar Level 6 Deixa eu só Esperar esse bicho safado aqui Será que ele veio por aqui? Será que não? Ele vai jogar safe Então eu vou dar uma segurada na lane Pra Ferrar esses caras Eu tô sem TP, então Eu não tenho como chegar lá no bot de novo O negócio é frisar a lane, velho Se o nego vier Se ferra Como que frisam a lane? Você espera o mínimo Ficar com o mínimo de vida possível, tá ligado? Pra você tentar manter a lane sempre no meio De um jeito que o cara não possa vir A não ser que se ele vier Ele vai tomar, tá ligado? Valeu, valeu, valeu Tá cheio de minion, cara Tá cheio de minion Tá cheio de minion Não dá gank efetivo não, velho Aqui não dá não Uh, valeu Ah, velho Uh, valeu Gank aqui, meu filho É Efetivo Nossa, velho Meu escudinho voltou Tá de boa Tá susto O cara ficou Tá com raiva de mim Tá com raivinha Vou fazer logo meu roubo de vida Que aí eu vou ter um pouco mais de sustento De repente eu até mataria o ramo Se eu tivesse um pouco de roubo de vida Mas é melhor eu não ficar Pra não dar se não dar merda, né, velho Então, garante a vantagem e vai embora Tá, velho Só fazer dar com 20 de farm, velho Toma, tô com 2 kills 2 kills Ainda fui lá embaixo pra ajudar a galera Os caras não mataram o coleguinha Então ferrou, velho Tem que ficar ligado, velho Quando os caras tiver avançado Pra você, ó Papum Pra matar Deixa eu dar meu Broken Wings aqui Pra chegar mais rápido Logo na lane Vamos ver no que é que vai dar aqui Gente, lembrando que essa partida é ranqueada, tá Por isso que eu estou jogando de De Riven Riven é um Tá um campeão muito forte, cara Ah tá, gente Lembrando que agora eu mudei, tá Eu não upo mais o W Antigamente eu acho que valia até a pena Eu não sei Porque eu nunca cheguei a upar o Q Mas agora você tem que upar o Q, velho O Q dá muito dano e era uma burrice minha Não upar esse skill É, mas uma coisa é certa Fazer dano pra Riven é o que há, velho Dá aquela frisada na lane Esse nego vem e toma Ah, velho Ah, velho Você vai ficar meio... Olha o Gunk Tirar mesmo essa tronela, cara Isso não, velho Como eu devo proceder? Eu estou de Flash Estou de TP também Então já estou mais tranquilo Pra ficar aqui Esperar o Gunk E matar esse Kha'Zix Valeu Vai ficar também? Ah, fica aí, velho Não, vai ficar não Fica aí, pô Vem cá, Tatu Vem Paca, Tatu Curtia não Vem, Tatu O negócio é você sempre comprar item, tá ligado? Ah, tá, gente Agora você tem que upar o E Por quê? Vai te dar um escudo do capeta Eu peguei um ponto no W aqui Não sei por quê Mas você tem que upar o E Porque o E vai te dar um escudo Desgraçado Vai te adiantar pra cacete Porque você é cara homem Olha só Assim não vai rolar nada não Beleza Mais dano, velho O negócio é fazer dano Dano e botinho Comprar uns potinhos? Porque vai aqui, né? O que eu preciso? Tá ali Ah, rolou treta aqui embaixo A galera ficou Não sei se vai dar Vou dar um TP aqui, velho Vai 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 Vai, desgraça Puxa mesmo Puxa mesmo Vai, rato Show de bola Só vazar Só vazar Já deu, já deu Aí, ó Peguei potinho Agora é só ir embora De boa Vou perder minha torna em cima Mas tá tranquilo Não, Oriana Não, não O nego quer ficar pra pegar aqui? Acabou morrendo Aí dá merda Deixa eu botar meu trinket aqui Vai que tem head, né? Se tiver eu pego Tem Ai, meu head Meu head deles Ah, vem cá, tatu Vem cá, tatuzinho Vem cá, tatuzinho de pai Vem cá, tatuzinho de papai Vem, tatu Opa Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim Espalha, espalha, espalha Que deu ruim Ah, véi, essa mesmo Vocês vão ficar Isso, fica todo mundo Ah, meu segundinho Ih, rapaz Três Dois Não Um segundo, velho Bosta Eu apareci ali, né? Minha burrice foi ter aparecido Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Quem que tem aqui? Ninguém tem ult em área, não Não tem, não Ah, morreu pro head? Ah, morreu Não tem smites Que droga, velho Um segundinho eu saia vivo ali Foi burrice minha Tudo bem, né? A gente paga pela burrice Se eu tivesse minha ult ali Eu matava os dois Ah, ia ser tão lindo, cara Deu embora Mas foi bom Deu um gank efetivo ali Podia ter esperado um pouquinho Pra matar ele, velho Deu uma bobeira De aparecer ali na bust E deu merda Mas dá nada, não Vamos simbora O problema é que o Kha'zix Tá farmando, né, velho Tá com 56 Eu tô com 43 Tá bom Pra o tempo que eu tô fora da lane Tô tranquilo O ruim é que ele pegou level, né? Tá level 8 Ele fez o quê? Fiz um... Certo, é vampiro? Ai, Kha'zixiq, zixiq, zixiq Vem cá, velho Cheguei na lane Vai brincar comigo Ou vai ficar aí de boa? Não, vai ficar de boa? Muito bem Fica de boa mesmo Só farm aí quietinho Agora, frisou a lane Espera, espera, espera Mata E ele só perdendo farm Espera, espera, espera Mata Espera, espera, espera 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 mais um pouquinho Mata Espera, espera Espera, espera Espera Vai esperando agora Que isso aqui é dos grandes Dos gordos Espera, espera Opa, mata Aí, espera, espera Espera Toma um dunk aqui Pra ele não pegar o Minion Espera, mata Ó a lane onde fica? No meio Lane, frisada É GG pra nós? Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, mata Espera, espera Opa, opa Mata Espera, espera, espera Espera, espera Opa Assusta, assusta, assusta Vem cá, vem cá Vem, vem, vem Não deu pra matar Isso, vai Isso mesmo Você batendo assim Meus Minion começam a morrer Mata Espera, espera, espera Espera Espera, espera Mata Espera, espera, espera Olha a lane frisada Que bonito Ah, Kha'Zix Cara chato Espera, espera, espera Espera, espera, espera Mata Espera, espera, espera Mata Espera, espera Tá bom, parei É negócio de farmar De boa, devagarzinho Vai lá, de boa Sousa Ah, isso aqui Eu tô farmando Lixo, noob Retardado Ah, GG Aí você vai avançar Juno com a lane Peraí, eu tô com mil de gold Deixa eu Ah, tá sem mana Coleguinha Tá? Ah, de novo Esses caras, velho Valeu, valeu, valeu Ui Calhaçada, rapaz Nego, quer Quer ficar de sacanagem Aqui, velho Quer ficar também Ficar também, Tatu Isso, Tatu Isso, valeu, Tatu Vou ficar mais não Você está além da redenção Se renda Se renda O negócio é você frisar Oh, as tretas rolando aqui Meu Deus do céu Esse povo gosta de uma treta Olha, a sindrona Vai morrer Saudade de sindrona Eita Puxou, puxou pro lado Puxou, botou longe Ali, meu Deus do céu Saiu, morreu no Ignite Olha só, Tatu Vem pra cá, filho Pera aí, Tatu Tatu vai pra onde? Tatu Tatu vai pra onde? Tatu 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 vai morrer agora, hein Droga, Tatu Safado Pega Valeu, vai Valeu, coleguinha Ah, velho Não vai isso não Ele lutou Ultou pra correr mais rápido Filho da mãe Na hora que eu taquei meu É, boa Saiba aí Só vazar Só vazar Bom, mil de gold Vou fechar minha hidro logo Pra ficar gostoso Batendo em geral Tô com 450 de gold O que eu vou fazer? Eu vou comprar mais espadinha Fazer brutalizador agora Vamos brutalizar aqui Que é pra dar um jeito nesses caras Tem uma citronela aqui Tem 14 segundos Eu tenho 9 Vou voltar Eu posso dar um TP aqui Não sei se vai dar certo Ah, 5 4 3 12 1 Vai 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 Ai Chegou a ti Chegou a ti GG Se liga, maluco É o poder do TP Eu tava com saudade Jogar de TP É muito lindo Jogar de TP Me gostam Assistência Mais um aqui Para os coleguinhas Lá embaixo GG Geraldo Vai Segura aqui Para mim Cuidado aí Que a Riven Estou subindo Estou chegando lá É de boa Estou chegando já Agora sim É só farmar Desussa Tem alguém aqui Tem Kazika aqui Não tem Kazika aqui Não tem Kazika aqui Ai não, velho Vamos lá, de boa Devagarzinho Olha ele Olha ele Kazika aqui Kazika Kazika Zika aqui Kazika Use seu próprio Pato Brincar com a tia Vai brincar com a tia Vem Ah, vou matar ele No combo É agora Não Nossa, pensei que eu ia morrer Para essa torre Opa, doble kill Ali embaixo Opa, nosso coleguinha Que matou o Geraldo E a gente vai carregando Assim A gente vai carregando Boa ideia Boa força O que eu vou fazer aqui Bota de defesa Ou bota de resistência mágica Vamos ver como é Que está a situação Assim, ela está com 3 Vai ter que ser resistência mágica Ah, resistência mágica Aqui Aqui Bota de Mágica que resista Ah, agora eu vou fazer da mage Da mage For the wind Deixa eu comprar um potinho aqui Esse pot salva vida demais Cara Vou botar num agora Vou parar aqui Enquanto a lei não está avançadinha ali E a gente vai de boa Tá, eu falei pra upar o E Mas eu estou upando o W Mas é porque o jogo está fácil Mas o certo é você upar o W O E Por quê? Vai te dar um escudo desgraçado Ninguém te mata mais nessa merda Oi, amiguinho Ui Nada que 3 hits básicos não resolva Agora aquela frisada gostosa Que é pra gente ficar assustos Ué 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 O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Sai daqui Sai daqui Sai daqui que a lei não é minha Maluco Ainda assim o cara está com menos farm que eu Valeu, Kha'zix Valeu, Kha'zix Foi de frente Foi de frente Foi de trás O que é que você quer? Ia O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Ok Desculpa Às vezes eu esqueço como a Raven está forte Acho que tenho que jogar com ela para subir Ae Brutalization Agora sim tu vai ver Nego Nego apoiando O seu time destruiu a porta. Azoeira agora. O cindrona. Ai não. Como eu deveria proceder? Um blade broken é mais do que não para o tipo de você. Vamos lá, só dando um cover aqui. Corre, Kazika! Corre, desgraça! Ah, quer ficar também? Não tem problema, a gente bate em todo mundo. Ui, puxou! Eu tanco você e a torre, maluco! Tanco você e a torre, dragão! Manda vim todo mundo aí com essa desgraça aqui. Hoje eu estou com raiva. Não estou bom, não! Ui, me estunou! Quer estudar? Eu também estuno, velho! Eu também estuno, velho! Ué! Que contexto você tem? Eu não estou atuficiente! Eu não estou atuficiente! Ah, rato safado! Pega o meu kill, mentira! Valeu, rato! Valeu, ratão! Você é bom! Você é lindo! Só não é cheiroso! Bom, gente! A riva é isso aí, velho! Vocês estão vendo aí! Bate e estompa! É bate e estompa! Com o telão! Agora é só você fazer o malho! Para ninguém correr bonito! E a GG nos 20, cara! 9 barra 2, velho! Tem muito tempo que eu não jogo bem assim, velho! É raro, tá, gente? Estou feliz porque é raro! Não! Vocês não vão derrubar meu torrinho! Lembrando que, gente, agora eu aprendi a usar a ativa dos itens, então eu sempre estou usando as ativas! E olha só! Estou com 120 de farm! Até que não está ruim, não! Casico está com 92! Tirei o farm dele inteiro! Olha as treta rolando aqui, ó! Meu Deus do céu! As treta rolou aqui embaixo! Cadê? Não tem minion, não! Derruma o minion, cacete! Bolinha! Não dá tempo nos amigos, não? Ah, velho! Não estou chegando! O que é isso, rapaz? Morreu ninguém? Ah! Sem graça! O que é isso? O que é isso? É muito dominador esse pessoal! Calma, velho! Estou chegando! Espera aí! Não, Tatu! O Tatu está achando que é... Que é... O Tatu está achando que é só chegar aqui e bater na vaga, amiguinho! Aqui é os bang das poderosas, rapaz! Sem graça! Ah! Pois é! Ah! Ah! O Tatu está achando que é uma... Ah! O Tatu está achando uma uma trocação! Que ch Singapore Ah! 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 Ok, parei. Ih, tem a Syndra! Ah, Syndra, isso não é não, cara. Coisa chata. Não dá pra gente brigar. É, chatinho. Muito chatinho você roubando os meus gold. Opa, rolou treta aqui. Vamos matar? Vamos dar um TP aqui, né? Vamos levar a torre, né? Já tá aqui mesmo. Vamos embora. Derrubou a torre. Claro, tem que defender o Adekaris. Ah, GG. Bom, é isso aí. Rivez OP. Só fiz dois itens. Eu não sei o que é que eu ia fazer. Fazer Malho, depois uma Gumi do Infinito e uma GA. Pode ser, pra uma build bem ofensiva. É... depois eu vou fazer um arsenal direitinho pra ela. E aí eu posto esse vídeo ali depois da arsenal. Beleza? Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de League of Legends. Vamos com vocês. Um beijo no coração. Um chute no pescoço. Uma abraça canela. Fui! Lembrando que essa foi uma partida ranqueada oferecida pelo League of Legends. A Riot é pra ver se é game? Ah! Uh!